Leu-se plenária segunda semana, né? Parlamento Nacional, hala o eleição secreto. O de Hilini representante na Ingrua, Bahia Conselho e Imprensa. E a processo eleição, né? Bancada parlamentar, Cira, apresenta candidato na Intolo. Candidato jurista, Ida, apresenta-se bancada, PD. No candidato jornalista, na Ingrua, apresenta-se CNRT, no PLP. E a resultado votação, candidato jornalista, Expedito Loro Dias Menes, eleito o voto a favor, tolo nulo resim, né? No candidato Zordão Márquez, ela o voto, runulo resim, sia. Além de nec, candidato jurista, Benevides Correia Barros, eleito o voto a favor, lima nulo resim, tolo, contra nem abstenção, rat, no votos branco, rua. Membro rua, votação hoje, eleição hoje, o Parlamento consegue eleionar membro na rua, Sr. Espírito Loro Dias Menes, o Sr. Benevides Correia Barros, membro do Conselho de Imprensa. Atua anunciamos, membro do Conselho de Imprensa, eleito, os representantes dos jornalistas, o Sr. Virgílio Silva Guterres, o Sr. Francisco Simões Bello, e o Sr. Iratan Ida, representante dos órgãos de comunicação social, Sr. Otelio Otte. Membro na intoluné, eleito, e se comunica mais ao Parlamento Nacional, Tamba Ia Rotuona, do Decreto-Lei de Nemós, artigo 18, lista, membro do Conselho de Imprensa, eleito, na Ilímane, Sr. Haruka Filavale, para membros do Conselho de Imprensa, eleito, para ser a Tuhili, ser a Nia presidente do Conselho de Imprensa. Afonho de Né, se comunica mais ao Parlamento, para a atual publicação, depois da publicação, mas foi em Belém, rola a posse, tu ir, requisito, Sr. Nebel, eleito, e a Roca. Não é destino dos deputados, eleito, eleito, para membro do Conselho de Imprensa, outro ano. Tui regulamento número 2, para a rim, Rua Sanolores, em Sia, Lourão, Ruanulores, em Sia, fula novembro, membro do Conselho de Imprensa, a Mouto na Inlima. Tui artigo todo, e a regulamento, candidato do membro do Conselho de Imprensa, representante da Inrua, Hilihusi Jornalista, e da Hilihusi Orgão Comunicação Social, Norua Hilihusi Parlamento Nacional, nebê obrigatório, e da Tenque Jurista, rode lidera Conselho de Imprensa, durante TINAN Lima, Fatima Pereira, Ilugayu, Jemen.